E aí, Cláudio e amigos do Sim Notícias, enquanto as atenções estavam voltadas para a lembrança do 7 de setembro, feriado nacional aqui na nossa região, a polícia não descansou e principalmente depois que recebeu a notícia de um duplo homicídio registrado no quilômetro 165 da BR-101, é como a nossa imagem está mostrando. Esse foi o momento onde a polícia militar foi acionada e chegou ao local. Duas pessoas foram assassinadas. Eu vou trazer agora outras informações acerca desse caso. Veja. Enquanto muitos lembravam o 7 de setembro em Linhares, a polícia militar foi acionada quando recebeu a informação de um duplo homicídio. A tragédia foi registrada no quilômetro 165, entre Rio Quartel e Bebedouro. No local, havia um veículo palio com dois corpos. Um ciclista que trafegava na altura do quilômetro 165 da BR-101, disse que ouviu disparos de arma de fogo e em seguida avistou o automóvel parado. Ele mesmo fez contato com a polícia militar, que acionou a perícia da polícia civil. As vítimas foram identificadas. Juliéder Coutinho dos Santos Cunha, 33 anos, e Udirley Neves Rodrigues, de 24 anos. Na direção do carro estava Juliéder. Em seu corpo, havia cinco perfurações causadas por disparos de arma de fogo. E no carona, estava Udirley. E em seu corpo, a perícia encontrou pelo menos 12 perfurações. A maioria na cabeça. A polícia encontrou no interior do palio, uma bucha e meio cigarro de maconha, uma pequena caixa de papelão contendo vários frascos de vidro com substância não identificada, e latas de cerveja vazias. O motorista do veículo Juliéder é de povoação. O Udirley é de bebedouro. As investigações foram iniciadas, sem maiores informações sobre autoria. Este foi o primeiro duplo homicídio registrado no mês de setembro, em Linhares. Em relação a mortes violentas, chegamos ao número 57 do ano de 2021. Eu conversei, Claudio, com o delegado que vai ficar com esse caso, nas investigações, Tiago Cavalcante. Foi reportado que encontraram 30 frascos com uma substância que ainda não foi identificada qual é. Foi realizado a remessa perícia, vai nos informar ali se é já algum indício de tráfico. E é muito importante agora o trabalho pericial, identificar ali a dinâmica do crime também, para a gente entender se foi uma emboscada, se foi um desacerto, se haveria ali uma comercialização que não deu certo. Isso, com o passar dos dias, a gente vai conseguir identificar melhor. No município vizinho, Soretama, também teve violência. Por lá, um jovem de 16 anos acabou sendo assassinado. É Micael Santos, de 16 anos. Este jovem, Claudio, de acordo com informações, já sofreu uma tentativa de homicídio há dois anos. Portanto, quando tinha 14 anos de idade. Agora, essa moto em que ele estava, que aparece na imagem, tinha restrição de roubo. Polícia está investigando o caso. Trata-se do Micael Santos, de 16 anos. O corpo dele foi liberado aos familiares hoje. Eu volto com você, Claudio.